O dia que você está na horizontal, aumenta a sua capacidade de discernimento numa amplitude absoluta. Quem já ficou doente aqui sabe que eu não estou mentindo. Cada pessoa que entra no seu quarto quando você está doente no hospital, você sabe se ela escovou os dentes, se ela está com a orelha limpa, se ela limpou as unhas, se ela está feliz, se ela está triste, se ela está cansada. E principalmente se ela está mentindo. O paciente sabe que se o médico e o profissional de saúde não levarem a sério a própria vida, vai ser muito difícil você conseguir salvar a vida de alguém, de verdade. E você precisa de um livro e um caderno. Por que um livro e um caderno? Você precisa saber a teoria muito bem, muito em detalhes. Saiba tudo o que diz o livro, mas tenha sempre um caderno em branco na sua mão. Porque se você atender dez pessoas com a mesma doença no mesmo dia, dez mulheres com câncer de mama, você vai ter dez leituras diferentes da mesma doença. São dez leituras diferentes do mesmo capítulo. A doença é uma abstração da realidade, ela está nos livros. Quando a doença encontra um paciente, ela expressa aquilo que ela trouxe para a vida daquela pessoa, que é o sofrimento. Que é uma coisa absolutamente única. E ela tem uma expressão única naquele paciente que você está lidando. O grande encanto da medicina é que jamais a gente deixa de aprender. Jamais, nunca, a gente vai deixar de se encantar com aquilo que a gente aprendeu e viu e ouviu duzentas e vinte vezes, duzentas mil vezes. Porque cada vez que você entra em contato com uma pessoa, você tem a chance de aprender de novo tudo aquilo que você acreditou que já sabia. Um paciente é um ser humano, e um ser humano é muito maior do que o seu corpo. Engana o nosso acreditar que as pessoas são felizes porque o corpo funciona bem. Ninguém aqui, hoje de manhã, tomou café da manhã e o intestino funcionou, e aí a hora que você viu a sua obra, falou, oh, hoje eu vou na jornada. Que legal, hoje eu vou no primeiro dia da jornada acadêmica. Não, vocês não fizeram isso. O que trouxe vocês aqui foi algo muito mais fundamental do que um funcionamento adequado do corpo de vocês hoje pela manhã e durante o dia. Mas se vocês tivessem acordado com uma jeca, vomitando e com aquele dia de rei no trono, vocês não estariam aqui. Então entendam que para nós e para o paciente, o corpo é um veículo para ele poder realizar todas as outras dimensões da vida dele. E a dimensão biológica é o alicerce para que isso possa se realizar. Mas não é a coisa mais importante. Então não pense se você vai ser cardiologista que só pelo fato do coração dele estar batendo direitinho no ritmo, ele está ótimo. Ele pode não estar ótimo, apesar do coração estar batendo no ritmo e o pulmão funcionando direitinho. Quando a gente se aproxima do paciente, a gente tem que saber quem é ele, do que ele gosta, do que ele não gosta, quem ele ama, quem ama essa pessoa, do que ele tem medo e o que ele quer fazer com o tempo que ele tem. Eu faço geriatria e cuidado paliativo. Então eu acompanho as pessoas ao longo de todo o processo de envelhecimento delas e acompanho no processo de morte, no processo de virtude. O que eu aprendi durante a minha formação na faculdade foi o que eu não deveria fazer, que é abandonar o meu paciente. A maior parte dos médicos não sabe compreender a importância de continuar ao lado do seu paciente, apesar da doença dele não ter cura. Porque se você se formou para, especializou-se em doenças, você vai se sentir muito frustrado quando acontecer isso. Mas se você se formou para cuidar de gente, você vai se sentir honrado quando acontecer isso. Porque é nesse momento que todas essas outras dimensões tornam-se muito mais importantes. E aí você vai poder viabilizar tudo o que é importante para o paciente, trazendo conforto dentro deste veículo chamado corpo. Quando eu estava na faculdade, os meus professores diziam que não tinha nada para fazer. E eu baixava os olhos, envergonhada de ter escolhido uma profissão que tinha que se retirar no momento em que a pessoa mais precisava de um médico. Eu cheguei a parar a faculdade no quarto ano, por causa dessa crise. E aí eu decidi voltar porque eu acreditava com tanta certeza de que tinha muita coisa para fazer por aquelas pessoas, e eu consegui descobrir que tem muita coisa para fazer. Hoje eu trabalho em dois lugares opostos. Eu me sinto uma médica muito privilegiada. Eu trabalho na parte da manhã no Hospice, que é uma unidade de cuidados paliativos de pacientes terminais. Fase final de vida. Na parte da manhã, com pacientes do SUS. E à tarde eu faço consultório no Einstein, que é considerado um dos maiores e melhores hospitais da América Latina, onde lá eu posso praticar a medicina que eu aprendi. Lá eu não tenho nenhuma restrição para poder fazer diagnóstico, para fazer tratamentos, porque lá tudo está aos meus pés, ou melhor, aos pés das minhas canetas. Eu posso pedir, posso trabalhar como eu quiser. E essa possibilidade de transitar nesses dois universos tão diferentes me traz a autoridade de dizer para vocês que o sofrimento é uma coisa humana, absolutamente democrática, que não escolhe bolso, nem classe social, nem corpo, nem raça, nem sexo, nem idade. Ele aparece. E a gente tem que dar conta dele. No Hospice, quando eu conheço o meu paciente, a morte dele chega em média em 15 dias. E eu olho para aquela pessoa e eu penso, junto com a minha equipe, que a gente tem que fazer esse tempo, valeu muito a pena. E aí, a gente acredita. E quando a gente acredita, a primeira pessoa que a gente precisa convencer de que isso é verdade é o paciente. Porque até aquele momento em que ele chegou para mim, ele foi convencido de que ele tinha fracassado, que não havia mais nada para ser feito por ele. E aí eu trago essa imagem para vocês. No primeiro dia dela, da Rosa, ela não queria nem abrir os olhos. E no sétimo dia? No oitavo dia, ela foi para casa. O câncer dela curou, se não, o câncer dela não se curou. Só que ela tirou a sonda e ela voltou a comer. Apesar dessa sonda ter sido passada com endoscopia, porque não conseguia passar no endoscópio, nesse dia aqui, ela fazia três refeições por dia. Eu não sei explicar isso do ponto de vista técnico para vocês. Os recidentes que passam comigo olham para mim e falam, por que, doutora Ana? E eu digo, não sei, é assim. Tempo é uma das coisas mais importantes que a gente tem que ter noção quando a gente faz esse trabalho. Se essa moça vai ter 15 minutos da atenção do médico, que vai se sentar ali do outro lado dessa mesa aqui, ela vai dar para ele 15 minutos da vida dela. E ele vai dar para ela 15 minutos da vida dele. A diferença teórica entre essas duas personagens é que essa moça aqui não tem tempo para desperdiçar com quem não sabe a importância do que está fazendo. Ela não tem tempo para desperdiçar com um profissional que não dá valor para o tempo de vida dela. Ela não tem tempo para desperdiçar com quem não acredita que a vida dela vale a pena, mesmo que seja por duas semanas. Então, ela se preparou para estar nessa consulta aqui. Ela deve estar esperando essa consulta uns 3, 4 meses. Fez uma listinha, deve estar na bolsa. Se arrumou, se perfumou, pois um brinco está de cabelo puxado, um pouquinho de cabelo que ela tem debaixo do boné, foi de vestido novo. Ela se preparou para essa consulta. E o médico que vai sentar ali, está preparado? Ele se preparou para estar nesse momento da vida dessa moça? Essa é a pergunta que nunca pode deixar vocês em paz quando vocês estiverem diante de um paciente para atender. E quando ele estiver especialmente no fim da vida dele, porque ele não tem tempo para perder mesmo. A gente precisa ter a diferença clara entre biologia e biografia. Quando a gente vai cuidar de uma pessoa no fim da vida dela, você tem que saber direitinho qual é a evolução da doença que ela tem. Você tem que ser um técnico, absolutamente cientista. Saber tudo o que pode ser oferecido e que não vale a pena ser oferecido para aquela pessoa. Mas você tem que se interessar pela biografia dela. O que está acontecendo nesse momento da vida dela para você poder fazer um bom trabalho. A realidade e a esperança... Desconfigurou. A realidade e a esperança são coisas que andam muito próximas e podem ser muito diferentes. E a gente tem que fazer com a maior delicadeza do mundo de ajustar a esperança do paciente na realidade que ele está vivendo. E poder fazer com que ele acredite que é possível ter esperança, sim. A gente nunca pode tirar a esperança de uma pessoa. A gente tem que andar com o pé na esperança e no pé na realidade. Os dois pés na realidade são impossíveis. São doloridos demais de serem vivenciados. Mas os dois pés na esperança te impedem de viver os benefícios, as conquistas e as alegrias e as curas de cada dia. Os milagres de cada dia. O paciente quer saber quem é você. Ele quer saber. Ele quer se interessar para quem ele está entregando a medo dele. Porque quando a gente está doente, você está em um estado tal de fragilidade que você tem que olhar para aquela pessoa que está se apresentando como doutor e acreditar que aquela pessoa vai levar a sua vida muito a sério. Porque se você não acreditar que essa pessoa vai levar a sua vida muito a sério, você vai perder a esperança. A esperança de poder viver bem. A esperança de se sentir curado. A esperança de transcender todo o sofrimento que você está vivendo. Como eu disse, a doença, ela está nos livros, ela está nos exames. O sofrimento está na pessoa. Quando a gente vai fazer cuidado paliativo, a gente vai cuidar do sofrimento dessa pessoa. E a gente precisa cuidar também do sofrimento da família dela. Da família dela por quê? Porque quando a gente fala de sofrimento, a gente fala de cinco dimensões do sofrimento. O sofrimento físico que a doença ou o seu tratamento trouxe para esse paciente. A dor, a falta de ar, a dificuldade para evacuar, alcançar a sua partilha. Você vai ter que lidar com a dimensão emocional desse sofrimento, que é todo o significado que essa finitude traz para nós. Qual o sentido da vida, afinal de contas, porque é comigo. Você vai ter que cuidar da família desse paciente. E você vai ter que explicar cinquenta vezes a mesma coisa. Porque você fez faculdade seis anos para aprender o que é incontinência urinária. Mas se você explicar para uma senhorinha de oitenta que o marido dela tem que ficar com o Ipem, ela não vai entender. Então você vai ter que explicar de novo. E explicar pela quarta vez. E pela quinta vez. E quando ela perguntar, mas ele vai morrer, doutor? E você docemente explicar de novo tudo o que está acontecendo, no dia seguinte ela fala, mas ele melhorou tanto. Será que ele está curado? E você de novo tem que ter a paciência de explicar novamente tudo o que você já explicou. Entender que os pacientes não são especialistas em doenças. Nós é que somos. E eles estão experimentando a doença de um jeito muito prático e muito real. Diferente daquilo que a gente vê no livro. A gente vai ter a dimensão social da qual nós, profissionais de saúde, fazemos parte. Nós temos cansaço emocional também. A gente sofre quando o paciente vai embora. Quando ele morre. E isso é absolutamente legítimo. Porque, pasma, somos humanos também. A gente também sofre. A gente caminha ao lado desses pacientes, na beira do abismo, nas fronteiras da vida dele. Porque a gente sabe que um dia vai ser conosco. Um dia vai acontecer com a gente. Porque, desculpa chocar todo mundo, mas... Todo mundo aqui vai morrer. Vai acontecer com todo mundo. Não sei se a gente vai morrer de câncer, de doença cardíaca, de doença pulmonar. Mas a gente vai morrer. No Brasil, um milhão de pessoas morrem todo ano. Mais ou menos um milhão, um milhão e cem. Oitocentas mil morrem de morte anunciada. Morrem de doenças crônicas e de câncer. E essas pessoas vão precisar de profissionais de saúde que saibam cuidar delas nesta amplitude. Porque senão elas vão morrer mal. Isso inclui a gente, né? Ninguém fica doente sozinho. A gente fica doente com nossos amigos, a gente fica doente com os nossos parentes, com os nossos familiares. A gente fica doente com as pessoas que cuidam de nós. Na dimensão espiritual, que agora tem sido mais reconhecida dentro da área médica, e eu espero que cada vez mais seja reconhecida, a gente encontra a oportunidade de transcender, de ressignificar todo o sofrimento que essas pessoas passam. E até o nosso próprio. De modo que você entenda que você pode suportar qualquer como, se você tiver um porquê. Essa é uma frase do Nietzsche. Se você tiver uma transcendência, um significado, um sentido para tudo que você está passando, você consegue suportar aquilo que você precisa passar. E a espiritualidade está relacionada com essa capacidade de transcendência. As pessoas confundem espiritualidade com religião. Religião é um caminho de espiritualidade em um relacionamento com Deus. Um relacionamento com o sagrado. Mas a espiritualidade é um eixo que faz com que a gente possa se relacionar consigo mesmo, com o outro, com o universo, com a natureza e com Deus. E isso é cada vez mais claro à medida que a gente envelhece. A biologia decresce. A biografia acende. E o que nos torna eternos é a nossa história de vida, é a espiritualidade, é o sentido que a gente deu para a nossa vida. Quando a gente sabe a importância de cuidar mais do que curar, a gente não salva a vida, a gente salva vidas, como tem maiúsculo. A gente salva histórias de vida. Em 15 dias a gente consegue transformar todos os significados daquela existência de um jeito que a pessoa morre e sai pela porta da frente. Nessa vida aqui, independente da religião de qualquer pessoa que vive, nessa vida aqui a gente só morre uma vez. Não pode dar vexame. Tem que sair pela porta da frente. E a gente só sai pela porta da frente quando a gente dá conta de expressar amor, de se sentir amado, de agradecer, de perdoar e ser perdoado e poder falar tchau. Estas são as coisas que importam no final da vida. Não é se você tem um carro zero na garagem, se o seu carro é melhor do que o seu vizinho, se você tem casa na praia, se você tem casa no campo, se você tem um milhão de dólares para dividir entre os seus herdeiros. Não importa se você não tenha nem a pensão do INSS para poder deixar para a sua esposa. Não importa. O que realmente importa no final da vida é se você conseguir fazer essa simbocura. É possível ter saúde na morte? Sim, é possível. Esse cara aqui, um dos primeiros que eu acompanhei lá, 44 anos, ele era testemunha de Jeová, e ele não aceitava a transfusão. Câncer, gastrointestinal avançado, que pegava a medula. E pegava todas as vértebras, das cervicais, das sacadas. Esse moço tinha muita dor, tinha muito cansado. Ele foi para o hóspede e ele melhorou a cada dia. Ao final de três semanas, ele falou para mim, Ana Cláudia, estou tão melhor aqui que não me deixa de passar pela cabeça um milagre. Você pode colher o hemograma? E o poço. E esse daqui foi o hemograma. Da véspera desta foto, com esse sorriso. Porque nesse dia aqui, eu dei a notícia para ele. E ele falou, está tudo bem. Tudo na vida passa. Inclusive a vida. Eu fiz tudo o que eu podia fazer de melhor com a minha vida. Então eu estou em paz. E aí veio 3.2 de hemoglobina, repetido e confirmado no laboratório. 9 mil, 20 mil plaquetes. Ele tinha feito a barba. Eu pedi, pelo amor de Deus, para ele não fazer isso de novo. E aí ele faleceu. Uma semana depois dessa fotografia. Com o filho dele. Dizendo, vai. Vai tranquilo. Tudo que você precisava me ensinar, você me ensinou. Eu nunca vou esquecer tudo o que você me ensinou. Pode ir. Se você tiver um filho de 13 anos que pode te dizer isso na hora da sua morte. Então, cara, a sua vida está valendo a pena. Está realmente valendo a pena. Esse moço aqui chegou no hóspede e pediu para morrer. Eu pedi uma chance para ele. Deixa eu cuidar da sua dor e da sua falta de ar. Me dá dois dias. Ele falou, não, eu quero morrer. Não está valendo a pena viver assim. Eu falei, me dá uma chance. Fui tão sedutora que eu consegui convencê-lo. Dois dias depois eu cheguei para passar a visita e perguntei, como você se sente hoje? A falta de ar passou, a dor no peito passou, a vontade de morrer passou. Você acha que eu posso descer hoje no jardim? As pessoas só pedem para morrer quando o sofrimento é insuportável. Não tem necessidade de você sedar a ninguém se você cuidar direitinho dos sofrimentos dessas pessoas. Essa senhora aqui era parteira. Fez parte de metade da Bahia. Ela chegou para mim e falou assim, somos colegas. Eu falei, é mesmo, dona senhorinha? Por que você me disse isso? Ela falou assim, eu faço parte de bebê. E você faz parte de alma? Fiquei em silêncio quase uns cinco minutos olhando para ela. Até cair minha ficha. Três dias depois, demência, câncer de intestino. Está de babador porque comeu a beça. Esse senhor está lá com a gente ainda. Ele tem demência, tem câncer avançado. Ele foi reabilitando, ele chegou com sonda, sem contato. E cada vez ele está, cada dia melhora. Aí na fisioterapia ele diz, agradeço a vocês pelo incentivo. Esse moço, 36 anos, câncer de intestino avançado. Foi liberado de um hospital importante de São Paulo. Ele me disse, sentei. Quando eu tive a alta, sentei na sarjeta, doutor. Te juro que se eu tivesse força. Eu levantava e ia para o meio da rua. Qualquer bicicleta me matava. Mas eu não tinha força nem para fazer isso. Mas aqui é tão diferente. Eu falei, por que diferente? Antes me olhava como se eu tivesse morto. Aqui não. Querem saber quem eu sou, o que eu penso, o que eu quero. Me olham como se eu estivesse vivo. E eu estou. E assim ele viveu. Vivo. Porque a gente olhava para ele como se ele estivesse vivo. Essa senhora, 80 anos, encefalopatia noxa, pós-parada cardiorrespirantória. Três episódios de sepsis. Não respondia a nenhum tratamento. Chegou tomando todos os antibióticos que vocês possam imaginar. Em choque, infectada. Conversaram com a família. Cuidado com a aliativa exclusiva. Ela chegou no connosco. E a gente só cuidou dela. Cada dia melhor. Ela voltou a falar agora. E aí eu perguntei para ela. Oi, minha linda. Você está bem hoje? Você está bem hoje? Fiz uma afirmação. E ela, budisticamente, me responde. Parece que sim. Parece que sim. Esse saiu de ponta cabeça. Esse daqui, ele diz assim. A gente tem um tempo por aqui nesse mundo, doutora. E o meu está terminando. Mas eu me sinto feliz de poder viver até meu último minutinho. Que bom que tem gente aqui que acredita que eu vou estar bem vivo quando eu morrer. Aí, então, agora tem uma sequência de sorrisos. Essa senhorinha aqui tem leucemia. Ela está viva até hoje. Paz, mirematologistas. Seis meses de leucemia aguda com cem leucócitos em casa. Foi para lá e não sabia o diagnóstico. A gente foi contar. Falei para o residente. Você vai ter que contar para ela. Com todo cuidado e delicadeza, ela tem que saber que o que ela tem é grave. E aí, ele contou para ela. Dei uns 20 minutos, cheguei para ver como é que estava o clima. Encontro a dona Maria alisando o braço do André e falando assim. Olha, doutor. Sincera igual ao senhor, ninguém foi. Mas eu já sabia. 89 anos, eu tenho que morrer de alguma coisa. O sangue está muito ruim. Eu sei que não é coisa boa. Mas fica tranquilo. Eu vou ficar bem. E a gente ficou tão tranquilo que ela está bem até hoje. Tenha mestre. Isso aqui saiu também desconfigurando. Esse daqui é o professor Marco Tullio. Marco Tullio de Assis Figueiredo. Faleceu agora, recentemente. Ele é um mestre para mim. Ele é um norte para mim. Ele é um horizonte. Do que é ser médico. Do que é você se realizar sendo médico. Então, tenha sempre um horizonte na sua vida. Para você não perder seu norte. Porque aí, quando você tem um norte, você sabe para onde você tem que ir. Mesmo que você esteja perdido, você olha para cima e sabe que é lá. O seu céu está na sua direção. E você vai encontrar. Não desiste. Mesmo que você tenha que trabalhar 60, 70 horas por semana. Mesmo que todos os professores que você tiver digam que não tem nada para fazer. Acredite, tem sempre alguma coisa para ser feita. E um dia vai bater na porta da gente. Com certeza vai bater na porta da gente. E o dia que bater na nossa porta, tudo isso que a gente está conversando aqui, vai vir muito claramente. Para cada uma das pessoas que estão me ouvindo agora. Vocês vão entender a importância de ter alguém que olhe para a gente, que olhe para a nossa família, que olhe para a nossa pessoa, que a gente ama que está doente, dessa forma total. Não da forma parcial que a maior parte dos médicos fazem. De olhar para a doença. Mas sim olhar para a pessoa. Era isso que eu tinha que dizer para vocês. Fico à disposição para as dúvidas, meu e-mail. E muito obrigada pela atenção e pelo tempo de vocês. Obrigada.